Brasil Vou cantar-te Os meus versos O Brasil Senta que tá com dorel Que pode virar o Brasil Do meu amor Da parte de nosso Senhor Nosso Brasil Pra mim Pra mim Ah Abra a cortina do passar E a mão preta do cerrar Porto, recorro no Congar Brasil Pra mim Pra mim Brasil Terra, terra, terra Vou em costas Travorei na setor De andar indiferente O Brasil Senta que tá fazendo bem Que pode virar o Brasil Do meu amor Terra, terra, terra Nosso Senhor Brasil Pra mim Alguém Talvez Essas fontes erem A onda é uma folhinha, sei E a onda é uma folhinha Ah, esse Brasil me disse bem É o meu Brasil, é o meu Brasil brasileiro Terra de santo e pandeiro Brasil, 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 Brasil Tchau, tchau.